Salve galera da Integral TV, eu Renato Carieri e retorno novamente com meu querido amigo Dr. Felipe Donato, nutricionista do time Expert da Integral Médica, com o segundo módulo do quadro Mitos e Verdades pra vocês. Pratico corrida, corro em média de 10 quilômetros 3 a 4 vezes por semana, nos dias que eu irei correr, devo comer mais carboidratos que o normal? Vamos colocar num contexto que está aqui... Desculpa, até te interromper, podemos enquadrar a questão da corrida como também do treino em si? Pode ser uma coisa só ou dele é um caso específico? Pode também, contabilizar. Vamos englobar então? Sim, dia de treino, dia sem treino. Boa. Como é fácil. Então, provavelmente o cara está preocupado numa composição corporal melhor, reduzir gordura, então a gente faz essa oscilação calórica. Dia de treino, você vai correr uma hora, então a gente pode fazer um cálculo simples que a cada um minuto você oxida um grama de carboidrato. Se você corre durante uma hora, teoricamente você oxidou 60 gramas de carboidrato. Então, eu vou ter que contabilizar isso dentro da sua dieta desse dia. Felipe, amanhã eu não vou correr, eu não vou treinar. Ótimo, então eu vou te dar as calorias basais, posso até reduzir um pouco a energia de gordura e carboidrato e manter uma oferta proteica para te dar saciedade. Então, você não precisa de tanta caloria nesse dia. Então, eu posso fazer até três tipos de dieta para a mesma pessoa. Dia de treino, dia sem treino e final de semana. O que seria o final de semana? Final de semana é como ele organiza a bagunça do final de semana na dieta. Porque geralmente ele está mais livre. É, ele acorda mais tarde, às vezes é 10, quase meio dia ele está acordando. Entra numa dieta mais flexível porque um amigo convida para comer no lugar fora. Vai para o churrasco, vai querer beber. Então, até onde ele pode ir com quantidades calóricas no final de semana. Então, podemos dizer, doutor, primeiro, que realmente o dia de menor atividade física, você não precisa de tanto carboidrato. Segundo ponto, você pode intensificar a quantidade de proteína nos dias de menor atividade física para te dar saciedade. E terceiro ponto, ao final de semana você entra numa terceira dieta, que é uma dieta onde você mais se preocupa com as calorias que você está consumindo para não abusar, do que propriamente uma rotina mais doutrinada. Exato, porque o princípio é, se você tem um valor calórico no final de semana para bater, o que eu falo para os pacientes? Vamos fazer 80% de calorias de boa qualidade. Alimentos, que você está acostumado a comer. Pega 20% do seu residual e joga aquela besteirinha que você gosta de comer. Está dentro do total. Só que 80% foi coisa, alimentos melhores de qualidade e 20% do valor calórico total você comeu aquilo que te dá prazer, por exemplo. As pessoas às vezes confundem um pouco a tal da dieta flexível, doutor. Eles acham que a dieta flexível está ligada em você comer o que você tem vontade, bastando somar os macros. O problema é que seu corpo precisa de comida de verdade. Lógico. Ele precisa de nutrientes. E muitas vezes esses alimentos que você está comendo são mais ricos em nutrientes de baixo valor biológico e sódio. E uma outra coisa importante. O nutricionista, quando ele aprende na faculdade, na minha época pelo menos, a gente já faz a dieta flexível, só que não essa da internet. Por exemplo, se eu tenho 20 gramas de carboidrato numa refeição, eu posso ter uma seleção diferente de alimentos para bater aqueles mesmos 20 gramas de carboidrato. Então, você que come arroz integral, tantos gramas para 20 gramas de carboidrato. Você que come mandioca, tantos gramas para bater 20 gramas de carboidrato. Isso é uma dieta flexível. Você está padronizando nutrientes. Eu preciso bater 30 gramas de carboidrato. Aí eu coloco um pedaço de pizza que tem 30 gramas de carboidrato. Ou duas fatias de pão com manteiga que tem 30 gramas de carboidrato. Ou então um pedaço de lasanha que tem 30 gramas de carboidrato. Ou um quindim que tem 30 gramas de carboidrato. Isso é dieta flexível? Teoricamente, para os caras que não entendem a dieta flexível, é flexível porque ele está escolhendo uma coisa que ele gosta de comer, mas ele só está vendo o valor calórico e carboidrato. E proteína e lipídio. Agora, vamos pensar. Se você come só farinha branca, só açúcar e só gordura, como é que fica a sua microbiota intestinal? Ferrada, para não falar um palavrão. É, melhor falar assim, né? Então, as suas fezes vão ficar ressecadas. Você pode ter fermentação quando você volta a comer legumes, frutas e verduras. Então, assim, não é muito... E a insulina? Ah, nem falo. E outra, e o efeito de você querer comer de novo aquilo? O disparo. Então, o problema é a galera faz uma dieta flexível no final de semana, tem aquele gosto de carboidrato e gordura na língua, que marca o sistema nervoso central, só que segunda-feira tem que voltar na dieta. Você volta. Você volta. A comida está comendo. Está sem sal. Bife é parmejana no domingo, frango desfiado na segunda. E aí, você volta. A gente volta porque a gente gosta de fazer dieta. Agora, e os caras que não têm essa... Esse sangue no olho. Essa pegada. 80% de calorias de boa qualidade. 20% do que você tem vontade. Aos sinais de semana, de preferência. Isso é uma dieta flexível aceitável. Isso é uma dieta flexível que você sabe o que você está fazendo. Você sabe o seu valor calórico. E você sabe que aquilo que você está comendo não é fora do total calórico. Está dentro. Uma outra coisa importante. Álcool. A galera fala, puta, vou beber álcool. Como que eu faço? O que eu dou a dica? Bom, o álcool... Vamos imaginar a cerveja. A gente não bebe porque não é do nosso esporte. Mas o pão líquido, que é a cerveja, né? Pão líquido. Trigo, carboidrato, lúpulo ali. Vamos colocar uma tulipa de chope e vai arredondar para 200 calorias. De carbo e álcool. Ou só o carbo. Só o etanol, né? Que é o álcool que está ali. Que é 7 calorias por grama. Uma tulipa, 200. Cinco tulipas, mil calorias. O cara que gosta de beber toma cinco tulipas numa boa, hein? Não, sem perceber, né? Cinco tulipas. Mas Deus toma cinco tulipas. Não, eu sou de caipirão de Prescaba. E os caras, ah, eu tomo a caixa de cerveja e mando comprar outra ainda. Então, assim, o valor calórico do álcool extrapola demais. E a galera acha que está tudo bem, que não vai ter problema. Fora que ele fica uns dois, três dias metabolizando no fígado, né? O álcool se converte em acetaldeído. Uma substância tóxica que o seu corpo se preocupa tanto em eliminar, que perde até a absorção de algumas vitaminas, como a do complexo B, né, doutor? Exato. Você é químico, você sabe melhor do que eu. E aí o cara fala, bom, então eu quero beber, mas o que eu faço com a dieta? Então, o que eu falo? Muitas vezes o casal quer sair para tomar um vinho, tomar uma bebida. Então, pega uma boa oferta proteica, pega um legumes, pega uma salada, mas tenta tirar o risoto e o macarrão para tentar colocar o valor calórico do álcool. Boa. Você está equilibrando. Proteína, carboidrato do álcool, ou pelo menos as calorias do álcool. Exato. E junto, uma boa garrafa d'água, para já evitar o processo de hidratação, que é algo comum na ingestão de álcool. E o álcool, o problema dele no final do consumo é que ele tem uma hipoglicemia, né? E você tem vontade de comer mais açúcar, mais besteira. Aí você joga a dieta para cima e fala, ah, vou ser feliz, vou comer tudo. É, perde o produto. Álcool é um, pensa num bicho que joga tudo para cima. O cara perde o shape, perde a mulher, perde tudo. É assim, né? Perde a conta no banco. A piada é, tipo, eu não sou eu. Tipo, quando eu bebo o primeiro copo, eu viro uma outra pessoa que bebe muito. A desculpa é essa, né? Mais uma pergunta para o nosso querido doutor Felipe Donato, o mestre da nutrição da integral médica. Vejo muitos atletas batendo a comida no liquidificador. Arroz, frango, batata, tudo ali batendo no liquidificador. A absorção é a mesma ou não? E por que os atletas fazem isso? Bom, primeiramente, essa prática é bem antiga já, porque o atleta tem um valor calórico muito grande para comer durante o dia. Vamos imaginar, 7, 8 mil calorias. Às vezes, chega na terceira, quarta refeição, ele não consegue mais mastigar. Ou ele não tem tempo, ou ele não... Não entra. Não vai, né? Tipo, volta. Então, o que os caras fazem? Pega a refeição, joga no liquidificador, bate, liquidifica e já antecipa uma etapa da digestão. Para facilitar o processo absorptivo. Não muda a propriedade de valor de nutrientes, mas muda a saciedade, a velocidade de absorção daquela comida. Então, pode ser uma estratégia para o cara conseguir bater o valor calórico total no off-season sem ter tanto trabalho de mastigação. É uma estratégia. Uma outra estratégia é você pegar suplementos, carboidrato complexo, misturar com proteína, você tem gorduras em pó que você pode misturar e fazer um repositor de retenção para também ter um valor calórico adicional na dieta. Doutor, sabe o que eu gosto de fazer? Eu não consigo, nunca tentei, nem quero tentar bater arroz e frango no liquidificador com água. Não quero. Sabe o que eu faço? Eu uso whey protein com oximaze ou whey protein com maltestrina, carboidrato e proteína, quando eu estou em uma fase de off-season. É uma estratégia também. É uma ótima estratégia e vou até mais. Se você é um ectomorfo, você pode usar carboidratos mais simples, destrose e malto. Se você é um endomeso ou está querendo se preocupar com a quantidade de gordura, se for um carboidrato controlado para não ter tanta oscilação da insulina, você pode trabalhar com oximaze e palatinose. Ou até mesmo farelo de aveia, mas os suplementos são muito bem utilizáveis e facilitam a vida da pessoa quando a gente calcula certinho isso. Se eu quiser, entre as refeições intermediárias, pegar frutas, aveia e whey protein como uma das refeições, eu ganho. Eu ganho carboidrato, basta eu contar. Eu ganho a proteína do whey protein e eu ainda ganho vitaminas e fibras. Quem falou que atleta só tem que comer batata doce com frango? Me explica isso, doutor. Quem falou? Quem falou? Será que foi o Arnold que falou? Sei. Acho que vem uma repetição de informação e a galera está fazendo igual. Mas vamos pensar. Se eu pegar aquela mexerica, adoro muito mexerica. Tem fibra, tem fitoquímico. Mexerica é bom para tirar cheiro da mão e da boca. Cheiro da mão, né? Se você tiver com algum cheiro ruim na mão, na boca, é bom. O carro, né? Também. Então, você pega uma mexerica, uma média de 100 gramas de mexerica, ela vai ter em torno de 16 a 20 gramas de carboidrato, dependendo do tamanho dela. Se o cara tem que bater 40 gramas de carboidrato na refeição, eu posso colocar 100 gramas de um carboidrato, não só acendo batata doce, que vai dar uns 20 gramas de carboidrato, mais a mexerica. Eu fiz errado? Não. Tem algum problema misturar os dois carboidratos? Eu acho que não. Seu corpo vai entender? Vai falar, opa, mexerica, você vai para depois. A glicose da mexerica é diferente da glicose do carboidrato que você comeu. Então, é assim, como o canal foi feito para informar as pessoas, a ideia é nossa, é fazer com que sair da mesmice e ter uma alimentação mais qualitativa, mais fruta, mais verdura, mais legumes, porque pode ser enquadrado desde que calcule certinho. Sua saúde na parte de sistema imunológico e intestinal agradece? É só benefício. A qualidade de pele, você vê atleta no palco envelhecido, por quê? Não tem vitaminas e minerais ali. Não é, doutor, eles estão enrugados já, né? O pessoal às vezes até comenta assim, nossa, fulano de tal tem 30 anos, achei que ele tinha 50. Exato. Por isso você não tem enruga assim, né, doutor? Não tem enruga nenhuma. É genética ou é fruta e verdura? Não, eu sigo o que a OMS pede, é meio quilo de fruta, verduras e legumes ao dia. Meio quilo? Meio quilo. Bate. Quatro frutas por dia, salada e legumes no almoço, salada e legumes no jantar. Aprenda esse exemplo. Não é brincadeira não, é coisa séria. O doutor ingere meio quilo desse tipo de alimento por dia. E os benefícios? Qual foi a última vez que você ficou gripado, doutor? Você consegue se recordar? Difícil, cara. Só quando realmente eu tenho que fazer, por exemplo, uma restrição de carboidrato para bater o peso no judô, que o sistema já começa a reclamar. Mas normalmente numa dieta normalizada é muito difícil você ter queda imunológica. Mais uma, doutor. Fui ao nutricionista. Me matriculei na academia. Já estou treinando por duas semanas. Porém, sinto muita fome. Estou acima do peso e preciso emagrecer. Meu corpo vai se acostumar com menos alimentos e vou parar de sentir fome em algum momento? Isso é complicado porque vai depender da quantidade calórica que foi prescrita para essa pessoa. Tem tipos de prescrição que fazem realmente a pessoa ter um valor calórico muito baixo na dieta e ela não consegue suportar essa dieta por muito tempo. Particularmente no meu consultório, eu prefiro oferecer uma dieta um pouco mais calórica, mas que a pessoa consiga manter ela por mais tempo. Em restrição calórica. Mas ela come mais proteína, ela come mais fibra, ela distribui melhor o dia a dia dela na refeição para evitar essa fome que o indivíduo já relatou. Doutor, concordo plenamente. Sabe por quê? Porque existem pessoas que querem resultados imediatos. E talvez aperte o profissional dizendo, olha, eu tenho um casamento daqui 20 dias, eu tenho um casamento daqui 30 dias. O profissional olha e fala para ela assim, você está disposta a passar fome? Estou. E aí, o que acontece? A pessoa o dia inteiro com fome, ela abre a janela da besteira. Aí, você com fome é uma maldição. Você começa a ter vontade de coisas que você nunca teve. Um exemplo clássico. Quando eu estava em competição e eu tinha que bater peso, na época eu tinha que bater peso, eu restringia ao máximo as minhas calorias. Eu olhava, eu queria comer tudo. Pão branco, que é uma coisa que eu não gosto, eu queria comer. Biscoito, eu queria comer. Por quê? A fome. A fome é o inimigo da dieta. Por isso, doutor, que eu concordo com o que você disse. Por isso que eu sou seu fã. Eu acho que o seu método é o método mais eficaz. O período de tempo que vai demorar para a pessoa perder peso, talvez não seja tão curto quanto o outro. Mas o risco da pessoa fazer besteira é menor. E eu tenho que explicar muito bem no consultório que oscilação de peso 2, 3 quilos de um dia para o outro não é gordura, é água. A pessoa entrou em choque, né? Não estou perdendo peso. Então, fala assim, eu estou fazendo a avaliação física sua, eu medi sua dobra cutânea, eu tirei sua foto, mas não fica se pesando todo dia. Por quê? Não é de uma hora para a outra. Então, você demorou quanto tempo para ganhar 30 quilos de peso? 10 anos. Você não vai perder 30 quilos em uma semana, duas semanas, nem muito menos em um mês. Então, assim, a perda de peso vai demorar para acontecer, desde que você consiga manter aquilo como estilo de vida, você não se preocupa com o tempo, só com o desfecho no final. Ideal para se pesar quantas vezes por semana, doutor? Ou por mês? Normalmente, eu falo para o paciente que tem esse hábito de se pesar pelo menos uma vez por semana, para ter uma ideia, né? Mas o melhor marcador é espelho e roupa. Nunca liguei para o peso, nunca liguei para a balança, só em época de competição. Para mim, quem falava era o espelho. Olhava para mim e falava, Renato, você está aleijado, entendeu? Ou você olhava para o espelho e falava, Renato, você está cheipado. Para as mulheres, por exemplo, ah, eu tenho aquela calça jeans que não entra. Ela é o seu norte de objetivo. Porque a roupa, não tem como mudar o tamanho da roupa, é você que tem que diminuir o seu tamanho. Uma bela de uma mulher bonita e gostosa pode pesar 60, 70 quilos numa boa. Dependendo da estrutura, a ossa e da altura dela, não precisa pesar 50 aqui. Não, uma samaga pesa muito mais proporcionalmente, ocupa menos espaço, mas é tão pesado quanto gordura. Então, você pega aquelas fotos na internet, um quilo de gordura, um negócio desse tamanho grande. Você pega um quilo de músculo, um negocinho desse tamanho. Então, mulheres fortes... Tem estates diferentes. Mulheres fortes não aparentam ser gordas, mas são pesadas por ter músculo. Carne. Carne, peso, massa magra. Vamos lá. Minha fome é à noite. Durante o dia, eu como de forma saudável e até pouco. Mas chega à noite, a ansiedade bate e eu quero comer tudo. O que eu posso fazer para controlar isso, doutor? Essa pergunta é muito boa, doutor, mas teremos que deixar para o próximo vídeo. O vídeo já está extenso e com certeza essa e outras perguntas virão fortes para o conhecimento de vocês. Deixem um like, comentário, sigam o canal. Não se esqueçam, se inscrevam, assinem as notificações. Estamos juntos, galera? Estamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho